E as inovações em moda não param por aqui. Olha só o que a gente achou. Você lembra disso aqui? Isso aqui é aquele material de PVC que geralmente a gente faz um tapetinho. Olha a ideia criativa dele. Isso virou sapato. Lembra os Dockside? E sabe qual é a boa? É que ele é reciclável 100%, ele é antiderrapante, é lavável, transpirante. Então tudo isso num único produto. Mas eles, ó, criaram o chinelinho, nosso chinelinho de dentro de casa. Agora imagina isso, o conforto, ele é fino. Bom, e olha como é que ele vem. Ele vem nesse saco, dá pra ver que ele tá aqui dentro a vácuo. Você escolhe pela cor. Ele é um produto, aqui diz, tudo que ele é, inclusive, ultra leve. Ou seja, você põe no pé e não sente nada. É como se você não estivesse com absolutamente nenhum calçado. Produto totalmente italiano. Mas vamos lá, não parou por aí. Eles criaram a bolsa. Muitas inovações com um único produto. Um produto de PVC, que é 100% reciclável. A sustentabilidade muito presente aqui no Salão de Gênova. Muitas inovações com um outro produto. Obrigado.